Ai meu Deus, nunca mais eu bebo, que dor de cabeça. Que foi agora? Nunca mais bebe? Tem certeza? Tem. Tem certeza. Tem? Sem certeza. Juro de dedinho. Nem vou jurar de dedinho. Mãe, olha a minha make. Ah, eu vou olhar a make dessa menina. Linda, né? Tá linda a make dela. Vem cá, Bê. Agora vem cá. Olha a situação da roupa da garota. Toda melada de maquiagem. Um casco dentro. A Bocuda tá namorando, gente. Ninguém ainda. Ah, vocês vão começar a namorar se algum de vocês aí se interessar por mim, né? Porque tá babado, né? Tá babado, arrumar um boi. Oi. Como essa, amiga de Desbocuda, gente, é assim, é uma coisa incrível. Porque você conhecendo ela pessoalmente, ela é uma pessoa foda. Eu sou muito apegada a ela. É, a gente se apega. Ela vai terminar o vestido dela, né? Não. Vai tudo, vai. Joyce, quando... Olha pra aí essa pergunta, amigo. Quando vai casar, hein, Joyce? Amigo, logo, logo. Gaga, por que você não tira a barba pra ficar mais gostosa? Porque eu não quero e eu acho que a barba não vai influenciar em nada no meu corpo, né? Porque a gostosura tá aqui embaixo, meu amor. É, gostado. A gente churra, uma amiga. Gente, a Gaga quer bater ele, então vou deixar aqui o Instagram dela. Siga muitos, indepidito com o barba ou não. Ela é uma pessoa incrível, então a gente vai deixar aqui e a gente vai mostrar a nossa esforça. É isso aí. Beija ele. Acorda, quando foi a última vez que você... Não vale mentir, não, viu? Não, o que eu bezei na boca foi na festa laranja, só. Sim, foi. Eu não quero mais óbvio, não. Oi. Mas não foi óbvio, não, viu, minha gente? Eu vou, eu vou, eu vou, pra dar de mais tomar de amor. Eu vou, eu vou, pra dar de mais tomar de amor. Eu vou, eu vou, pra dar de mais tomar de amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Tchau, tchau.